Bom, para si que já acompanha o nosso canal, já sabe que nós não gostamos de rolar nem nada, nós vamos direto ao assunto, apenas é só ter um bocadinho de paciência e nós garantimos que pronto, sairá deste vídeo ou dos vídeos que nós assistimos com mais conhecimentos sobre a matéria de candidaturas espontâneas nas empresas, ok? Prontos, hoje vamos iniciar pelo BNI, Banco Nacional de Investimentos, hoje vamos falar dos bancos, da área da banca, iniciamos pelo BNI, como dissemos, é o Banco Nacional de Investimentos, é um banco que está a operar em Moçambique já há bastante tempo, então, o que que nos interessa aqui, como podem ver, é uma página simples, mas bem recheada, com informação cambial, financeira e tudo mais, então, o que que nos interessa é o final da página, aqui vem em inglês, é uma mistura, né? Mas está em inglês neste momento, ok, para não correr e ter que fazer aquilo que é a tradução, podemos logo dar um clique aqui, onde vem careers, damos um clique e aguardamos um instante, para ver o que que ele nos traz, o que que a página nos traz, bem, como podem ver, estamos aqui na página do Capital Humano, aqui podemos fazer a tradução, né? Só para perceber o que que eles querem nos transmitir, se é uma informação importante, é sempre bom ler, nós sempre temos dito isso nos vídeos, bem, podem dar um tempinho de ler aqui, mas como podem ver, logo aqui, já vem uma informação muito, muito importante, aquilo que nos interessa, eles são diretos, eles dizem logo, envie o seu CV, pronto, dando um clique aqui, bem, nós já fizemos um clique, né? E nós percebemos que ele abriu-nos algo muito interessante, que é esta caixinha para enviar o e-mail, ou seja, nós já estamos aqui no campo para enviar e-mail, é o que a caixinha nos fez, ou seja, é o caminho que nós procuramos para chegar ali, é clicando aqui, onde vem envie o seu CV, e logo ele abriu-nos a caixinha do nosso Outlook, nesse caso, então, é simples, como podem ver, aqui já temos o e-mail para candidatura espontânea, que é o info.bni.com.mz, e logo vem no título, de forma automática, candidatura espontânea, como podem ver, este aqui é o e-mail para enviar a candidatura espontânea no BNI, podem tentar, nunca se sabe, pode ficar na base de dados do BNI, é só uma questão de tentar, mas sim que o BNI tiveram uma oportunidade, com certeza eles entrarão em contato consigo, ok? Valeu! Passando agora para um outro banco comercial, neste caso é o FNB, mas atenção, aqui no FNB, para nós encontrarmos aquilo que nos interessa, nós não entramos no FNB Moçambique, nós tivemos que fazer uma investigação, e descobrimos que nós podemos acessar as vagas através de outras, vamos lá, outras páginas que estão ligadas ao FNB, das suas sucursais, por aí em diante, então, nós encontramos o FNB da África do Sul, como podem ver aqui em cima, não vem MZ, é Z-A, isso quer dizer que é da África do Sul, então, esta é uma dica importante, não recorram logo a página do FNB Moçambique, caso não queiram fazer a candidatura pelo LinkedIn, esta que é a página oficial também do FNB, pronto, estando aqui, é simples, podem ver no canto direito superior, aqui vem, Careers at FNB, podíamos tentar fazer a tradução direta, para ver o que ele vai nos dizer, mas de certeza que vai nos dizer logo, que são carreiras no FNB, ok, cá está, carreiras no FNB, então é só dar um clique aqui, e pronto, ele abre esta página, esta página tem duas, tem dois links, né, duas abas, como podem ver, ele já fez a tradução direta automaticamente, o que é que nos interessa aqui, para quem procura programas de graduados, pode recorrer a esta página, que é sobre carreiras no FNB, agora, quem procura uma oportunidade no FNB, neste momento, pode dar um clique aqui, onde vem aplicar aqui, Prontos, ok, estando aqui, não fique assustado, é só ter um bocadinho de paciência, porque o FNB tem todos estes países onde vem essas bandeiras, então, o que é que nos interessa aqui, vamos fazer a tradução, para ver o que que acontece, aguardamos um instante, para ver se a página faz a tradução, e pronto, ele fez a tradução, então aqui temos duas funções que nos interessam, aqui vem, se é um candidato externo, aplica aqui, se é um funcionário do FNB, clica aqui, bem, nós vamos dar prioridade a pessoas que ainda não se candidataram ao FNB, ou não estão a trabalhar no FNB, então damos um clique aqui, aqui, onde vem aplicar aqui, né, para os externos, nesse caso, pronto, então, estando aqui, como podem ver, é uma página bem parecida com do APSA, não é, é uma plataforma parecida do banco APSA, mas pronto, como podem ver aqui, temos algumas vagas, e algumas vagas disponíveis, para África do Sul, se formos a correr mais um bocadinho para baixo, vamos ver África do Sul, e pronto, cá está, nem precisamos de fazer a procura, e cá está uma vaga para Moçambique, para a vaga de atendimento, simples, não é, caso quisessemos uma vaga para Moçambique, era só estar aqui, onde vem location, procurar Moçambique, e visualizar, pronto, cá está, a mesma vaga, a vaga de atendimento, damos um clique aqui, para ver aquilo que eles nos exigem, aqui, em termos de descrição, e aqui está a descrição, da vaga, prontos, simples, não é, então, caso tenha interesse nesta vaga, é só, procurar onde vem, a aba apply, ou seja, aplicar-se a esta vaga, e dá um clique aqui, e pronto, daí é só seguir, os passos subsequentes, para candidatar-se, no FNB, perfeito, bem simples, também no FNB, ok, passemos agora para outro banco, neste caso é o First Capital Bank, para dizer que também este banco opera em Moçambique já há bastante tempo, e pronto, como podem ver, estamos aqui na página do First Capital Bank, First Capital Bank, bem, aqui nós não encontramos aquilo que nos interessa, a página oficial do First Capital Bank não nos dá aquilo que nos interessa, que é a página do recrutamento, né, a aba do recrutamento, eles só têm as suas informações, lógicos, seus serviços, e pronto, quem eles são, departamentos, toda a informação financeira deles está aqui, mas, a parte referente à candidatura, nós não encontramos nesta página, mas nós investigamos, e percebemos, que eles têm uma página no LinkedIn, já dissemos várias vezes, se não tem uma página no LinkedIn, nós temos um vídeo, onde ensinamos, como a pessoa pode ter uma página no LinkedIn, a descrição está em cima, ou pode encontrar na descrição do vídeo, então pronto, estando aqui, é bem simples, Na página do LinkedIn, apercebemos, que realmente, eles lançam as suas candidaturas, como podem ver, foi lançada uma vaga, há uma semana atrás, Mas, isto de acordo com o tempo em que estamos a gravar este vídeo, duas semanas atrás, como podem ver, eles têm lançado várias oportunidades no LinkedIn, então, não há tempo a perder, é só abrir uma conta no LinkedIn, e pronto, terá acesso a esta informação na página oficial do First Capital Bank, e, como podem ver aqui, eles até tem o e-mail, que eles usam para comunicar-se com o pessoal, no meio deste processo de seleção, ou seja, recrutamento e seleção, cá está o e-mail, como podem ver, as vagas estão aqui, e pronto, bem simples também, LinkedIn, não se esqueçam, Ok, passemos, agora, para o nosso último banco, né, escolhemos o banco Societe General Moçambique, está no mercado moçambicano, também, já há algum tempinho, e pronto, nós estamos na página oficial do Societe General Bank, né, Então, estando aqui, nós nos apercebemos, que os únicos contactos que eles têm, são contactos para clientes, nesse caso, em termos de esclarecimento, apoio ao cliente, então, eles têm os contactos aqui, mas, também, não temos a aba que nos interessa, né, que é a aba das vagas, ou seja, da candidatura espontânea, O que é que nós fizemos? Recorremos ao nosso velho amigo, LinkedIn, e cá está, encontramos a página do Banco Societe General Moçambique, aqui no LinkedIn, e como podem ver, se dermos um passeio, assim, pela página, eles também, colocam, ou seja, publicam as vagas no LinkedIn, bem simples, não é? Como podem ver, cá está, temos uma vaga que foi lançada, ou seja, publicada há duas semanas, de acordo com o tempo que estamos a gravar o vídeo, há uma semana atrás, como podem ver, o FNB também lança aquilo que são as suas vagas aqui no LinkedIn, Por isso, dica número 1, não se esqueçam, criem uma conta no LinkedIn, no LinkedIn, perdão, e não vão se arrepender, aqui no LinkedIn, tudo acontece, para caso de empresas que não tem uma página, ou seja, não tem aquela informação exata no website, ou no LinkedIn, podem encontrar, como podem ver, cá está, eles têm as vagas aqui, e pronto, bem simples, Cá está, aqui também tem o e-mail, para o processo de candidatura, bem simples, não é? Bem, este foi um vídeo diferente, foi um vídeo mais curto, e tal, nós queremos desejar a todos boa sorte, e caso queira saber como candidatar-se nos outros bancos, como BCI, APSA e tudo mais, nós temos este vídeo a seguir, que está aí, na imagem, e pronto, boa sorte a todos, e até a próxima!